Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Já Passou da Hora, uma produção da Repórter Brasil com apoio da Oxfam Brasil. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre sustentabilidade. Já passou da hora, gente, do nosso país resolver seus problemas relacionados à desigualdade, à exploração do trabalhador, ao desmatamento, às mudanças climáticas. Chega de andar pra trás! No programa de hoje, vamos conversar com Milena Prado, economista do Diese, baseada no escritório de Recife, em Pernambuco. Quero discutir com Milena a visão dela sobre a crise econômica e do emprego, a partir da perspectiva de quem vê a crise na região nordestina. Lembrando que nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo no YouTube ou em outras plataformas, onde você encontra um material de apoio se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Milena, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Marcel. Nós, em nome do Diese, agradecemos a possibilidade de falar de questões que possam ser relevantes para os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos em questão. Pois é, Milena. Você é uma economista mineira, ao que me consta, mas que vive há muitos anos no Recife. Então, eu queria ouvir um pouco da sua análise sobre as condições econômicas, geração de emprego, a crise, como isso atingiu o nordeste do Brasil, particularmente Pernambuco, o Recife, na medida em que você atua no Diese e é uma observadora desses fenômenos que acontecem nessa região. Então, por favor, fala um pouco sobre essa sua experiência como observadora, economista dessa região, atuando no movimento sindical. Bom, em primeiro lugar, o que ocorre no Nordeste, o que ocorre em Pernambuco, não é diferente do que ocorre nas demais regiões do país. Entendendo, claro, que as questões regionais, elas são importantes, preponderantes, para a gente entender o contexto em que os trabalhadores e trabalhadoras desse país vivem. E quando a gente fala no Nordeste, nós sabemos que no Nordeste, as questões que têm sido vivenciadas nesses últimos anos, com a crise que o país e os países internacionalmente têm vivido, têm afetado de maneira diferenciada os trabalhadores e trabalhadoras nordestinas. E com isso, claro, o movimento sindical que atua nessa dimensão. A gente entende que a região Nordeste é uma região que, embora durante um período gerou de maneira fantástica números de emprego, porque empreendeu-se uma dinâmica diferenciada nessa região, desde o que foi priorizado como política pública, política de Estado, como desenvolvimento regional. Então, isso criou um impacto significativo na região Nordeste. Então, foram gerados empregos, gerados trabalhos, gerados trabalhos de remunerações razoáveis. Não foram só empregos de remuneração de dois a cinco salários mínimos, mas você também teve empregos diferenciados. Bom, isso nos últimos seis anos, sete anos, que a gente pode dizer, tem ocorrido, como ocorreu no Brasil como um todo, uma queda, a gente teve desindustrialização, a gente teve uma queda na dinâmica econômica, que impactou significativamente na região Nordeste. Em se tratando de Pernambuco, isso foi bastante significativo, porque a gente tinha um polo industrial que se desenvolveu e acabou retraindo nesse período. E o impacto forte também da construção civil, que era um setor que vinha crescendo muito aqui na região Nordeste. Bom, com isso, inevitavelmente, nós começamos a vivenciar elevadas taxas de desemprego, que eram desconhecidas até então. Houve uma precarização do trabalho, porque você começou a ter uma informalização maior do que o que já se tinha nessa região, porque o Nordeste é uma região que, mesmo tendo gerado muitos empregos com carteira de trabalho assinada, é uma região que sempre conviveu com uma elevada informalidade. É muito típico dessa economia local, empregos que estão dentro da conta do trabalho autônomo, do trabalhador com conta própria, e decorrente disso, claro, junto com isso, a desproteção social. Então, a gente tem uma queda no trabalho assalariado significativa e, paralelamente a isso, um aumento dessa informalidade, que agora, nesse período de pandemia, se revela ainda de maneira mais trágica, porque até mesmo aquela alternativa do trabalhador por conta própria, ele fica comprometido no momento em que a economia não possibilita circulação, não possibilita aglomeração, que é o que caracteriza a economia informal, né? É uma economia que sempre é movida da aglomeração, se a gente for falar, por exemplo, daqueles pontos de trabalho que convivem na rua, ao lado do comércio formal, ao lado do setor de serviços formalizado, então, são aqueles pequenos serviços, aquelas pequenas atividades, né? Que são realizadas por trabalhadores que se deslocam de um ponto para o outro e, portanto, procuram pontos de maior aglomeração, isso se revelou de maneira mais trágica ainda, porque essas pessoas não estão podendo realizar essas atividades. Então, a gente tem, nesse momento, uma gama de pessoas, né? E, assim, inseridas num contexto de muito drama, de muito drama de sobrevivência de suas próprias vidas e de suas famílias, né? Conciviado, claro, aos problemas gerados pelas questões de saúde. Então, esse contexto é o que a gente observa na breve movimentação, no breve olhar, no breve retrato que a gente pode fazer, do que significa isso para a classe trabalhadora do estado de Pernambuco e do Nordeste como um todo. Porque Pernambuco, como a Bahia, no estado do Ceará, são três estados que são muito uma referência de se pensar a dinâmica econômica do Nordeste. Então, isso se reflete hoje também na Bahia, como se reflete no Ceará, e as tentativas de você criar políticas pontuais para que possa minimamente não conter, mas criar alguma condição de sobrevida para esses trabalhadores e trabalhadoras locais. Perfeito. E um dos exemplos, assim, da experiência econômica de Pernambuco e do Nordeste é o polo lá, o polo de confecções do Agreste, ali na região de Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. Ali é uma região que viveu uma pujança, alguns anos atrás, 10 anos atrás, um pouco menos, como você estava falando, desse momento de geração de emprego e renda que se viveu no Brasil, mas em especial na região. Inclusive, nessa época, essas grandes redes que a gente tem no varejo, nos shoppings, nessas grandes marcas, C&A, Riachuelo, Renner, elas passaram a olhar a região também como um polo fornecedor de produtos para essas redes, um sinal da força econômica da região. Mas hoje, enfim, a região também sofre, sofreu primeiro com a crise econômica, agora também com a pandemia, essa região do Agreste. E todas essas dificuldades aí, a gente destaca que tem, quando a gente fala sobre sustentabilidade, existe o elemento econômico, o elemento ambiental, mas, sem dúvida alguma, é preciso reforçar a questão do elemento humano, o trabalhador, a pessoa engajada numa cadeia produtiva, que sofre todas as consequências desses ciclos econômicos. Então, olhando para o Agreste, onde vocês do Diese, assim como a Repórter Brasil e outras organizações, mantemos projetos de formação, de mobilização, fala para a gente um pouco a sua experiência lá, e, sobretudo, a relação que você tem criado com as mulheres costureiras do Agreste Pernambucano. É bem interessante esse ponto, Marcelo, porque o polo de confecções é uma referência nacional para a gente pensar a questão da geração do trabalho e da renda e do envolvimento de uma possibilidade de dinamismo econômico na região significativa, porque as três, aliás, as três cidades, os três municípios, né, que basicamente deram origem a essa formação de um polo de confecções no Agreste, são os municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz. É claro que o polo de confecção tem esses três municípios como referência, mas envolve mais cerca de 54 municípios que hoje conformam essa região dinâmica no que diz respeito à produção da moda, das confecções. E essa região, ela tem uma particularidade interessante, porque ela é formada, a constituição da produção, da atividade produtiva da confecção no polo, ela se dá na base de um trabalho domiciliar e familiar. Então, ela é uma produção que envolve, né, a mão de obra que advém das famílias em seus domicílios ou, quando não, famílias que se juntam, né, em outros locais e realizam um trabalho que dá a base do polo de confecção, que é o trabalho faccionado. O que é esse trabalho faccionado? É um trabalho que ele é dividido, ele é partido e realizado pelas pessoas, criando uma especialização que permite com que você contrate o trabalho de apenas fazer os bolsos da calça jeans ou o trabalho apenas do corte do jeans, o trabalho do corte da camiseria, o trabalho de construção das malhas. Então, você faz um trabalho faccionado que permite você também aumentar essa produtividade e, por outro lado, tornar esse trabalho mais barato, né? Então, a dinâmica do polo de confecções de Pernambuco, o agreste pernambucano, ele se dá a partir de um trabalho basicamente informal. A presença do trabalho formal, aquele com carteira assinada, nas empresas, nas fábricas, ele é significativamente menor. A gente pode dizer que o tamanho da informalidade no polo de confecções chega a 70%, pouco mais ou pouco menos do que isso. O que a gente quer dizer que os outros, talvez 20% ou 30% do trabalho que é realizado nessa região, seja um trabalho formalizado, com carteira, o que significa com proteção social, com todos os direitos garantidos, a despeito de toda a reforma trabalhista que nós vivemos de 2015, 2016 para cá. Mas, ainda com essa reforma, a gente entende que o trabalho com carteira assinada é aquele que dá alguns direitos a esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, num processo de crescimento da dinâmica no polo de confecções, é claro que cresce junto o trabalho formalizado e o trabalho informalizado, mas há, nessa esteira do crescimento, ainda uma presença muito forte, a existência ainda muito forte de unidades de produção conhecidas como as facções, que muitas vezes representam um desafio para a proteção social e para a garantia dos direitos trabalhistas das pessoas que se envolvem nessa atividade produtiva. Então, você tem um contingente imenso de trabalhadores e que, em sua maioria, são mulheres porque nós sabemos que a mulher tem um papel importante no desenvolvimento da confecção na região porque é uma atividade de costurar, ela é tipicamente feminina, ela é desenvolvida muito no âmbito da pequena, da microempresa familiar e isso é um elemento de sustentação do dinamismo no polo. Então, essa habilidade feminina coloca as mulheres em sua maioria na presença desse trabalho produtivo que é exercido no polo de confecção. Com isso, eu estou querendo dizer que essas mulheres em sua maioria vivem na informalidade porque, como essa atividade tipicamente feminina é realizada no domicílio, as mulheres são contratadas pelas facções e realizam esse trabalho domiciliarmente. Então, nas suas salas elas vão conviver com montanhas de tecidos tingidos que é o jeans, elas vão conviver com peças de tecidos da malharia e outros que soltam pelos, que soltam fiozinhos que criam uma nuvem de micro organismos nos domicílios dessas mulheres e que causam doenças respiratórias, doenças pulmonares, não só nelas como nos filhos e nas suas famílias. Isso é comum, a gente pode ver isso por documentários que são realizados, por estudos de saúde do trabalho que também são realizados por determinadas organizações na região e com isso o que acontece? Essa informalidade ela convive também com uma geração de doença nessas famílias, de adoecimento do trabalho. E quando a gente olha esse dinamismo, mesmo quando ele empreende o maior número de mulheres envolvidas na produção, ele sempre traz consigo um outro lado que é o da desproteção social. Então, essas mulheres em sua maioria levarão muito tempo para poder algum dia sair da atividade produtiva, o que significa que elas certamente o que a gente chamaria de uma aposentadoria que provavelmente elas não terão, acontecerá lá pelos 70, 80 anos de idade que é onde elas ainda permanecem na máquina de costura. Isso é muito visível com algumas mulheres que fazem parte do nosso projeto que envolve nossas organizações, o trabalho que a gente desenvolve do Vozes da Moda na região, ele mostra que você tem mulheres de 75, 80 anos ainda na máquina da costura tentando manter a subsistência de suas famílias, porque em geral elas são as únicas também no domicílio, é muito comum que as mulheres que não tenham seus companheiros, que não tenham cônjuge também como aquele que compõe a renda familiar, elas acabam tendo que sustentar todo um grande núcleo familiar. Bom, o outro lado disso é pensar também que mesmo quando a gente olha o trabalho formalizado na região, em 2017, que é um dado mais recente que eu tenho, de olhares sobre indicadores de renda, de trabalho na região, a gente observa que em 2017 a gente está olhando um pouco o censo, que é o dado que a gente tem para poder olhar na região, o censo de 2010, infelizmente nós não temos pesquisas que sustentem olhares mais precisos na região, mas o censo indicava para a gente que a média do salário médio mensal no município de Caruaru, um dos mais importantes municípios do polo de proteção, era de 1,7 salários mínimos, então é uma renda média muito baixa, quando você olha o município de Santa Cruz do Capivaribe, esse salário médio mensal cai para 1,5 salários, então se você for olhar para Toritama, ainda há uma outra queda em relação a essa, o que é considerado uma renda média mensal, isso nós estamos falando de trabalhadores assalariados, então quando você vai para o setor informal, a gente pensa o seguinte, não, a discussão é que quando você retira os impostos e etc, você pode elevar a renda, nós sabemos que esse discurso ele é falacioso, ele é falso, ele não se sustenta, nós sabemos que quando vai para a informalidade, o preço pago pelas peças cai significativamente, eu tenho um exemplo de uma costureira recente que relatou que é agora nesse período de pandemia, como a gente está numa crise expressiva no polo, as mulheres estão no empobrecimento significativo, no empobrecimento de suas famílias, de suas vidas, incapazes, dependendo de cestas básicas doadas pelo poder público municipal e empresas outras que se dispõem a fazer esse tipo de política, essas mulheres dizem que agora existe uma breve retomada das atividades, isso muito por conta do final de ano, que é um período, o ciclo natalino, mesmo na pandemia pode gerar algum dinamismo, essas mulheres estavam sendo contratadas para fazer, por exemplo, uma saia jeans por dois reais, por dois a três reais a peça, quando a gente sabe que essa peça é indo para o mercado, ela vai custar um pouco mais, então, ela tem que produzir o que para ela? Para que ela consiga fazer um salário mínimo, quantas peças ela tem que produzir para chegar a essa mina? Então, esse é um trabalho árduo, ele é cansativo, elas fazem serão, elas viram noite para produzir uma quantidade para gerar uma renda mínima para as suas famílias, então, a gente sabe que esse trabalho, mesmo a gente tendo os indicadores de uma região mais dinâmica e que agora no final do ano pôde empreender alguma contratação a mais, tanto daquelas que viviam na informalidade como aquelas que vivem no trabalho formal, a gente percebe que isso não foi na medida de, de fato, constituir uma saída dessas pessoas da crise e da precarização que elas vivem na região. E que soluções vocês apontam, Milena? Oi? Quais soluções vocês apontam para esse cenário que você descreveu? A gente entende e acho que isso faz parte de todas as nossas organizações que se engajam no mundo do trabalho, da ótica dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou seja, da sustentação de que esses trabalhadores e trabalhadoras sejam de fato garantidos com um trabalho humano, um trabalho decente, com seus direitos legais constituídos, a gente percebe que para essa região do polo de confecção precisaria haver um envolvimento mais forte do poder público local, do poder estadual, do poder público estadual, das empresas que fazem o discurso de que empreendem o desenvolvimento sustentável, que estão voltados para uma moda sustentável, para um consumo consciente, para uma moda diferenciada, é preciso que essas empresas de fato com seus discursos transformem práticas ou em boas práticas, e aí, claro, com o apoio do poder público municipal, estadual, de trazer políticas que de fato devolvam aos trabalhadores um trabalho decente onde se tem alguma proteção social que não precisa necessariamente ser relacionado a um trabalho assalariado, que nós sabemos que esse, com essa última reestruturação, com a indústria 4.0 que domina o mundo nesse momento, sabemos que dificilmente vai voltar a ter um contingente de trabalho assalariado com carteira, até porque a reforma trabalhista destituiu uma série de proteções do trabalho, mas que a gente possa pensar que essa informalidade ela não seja feita com total precariedade, que a gente pudesse talvez desenvolver relações contratuais entre as facções que contratam e as trabalhadoras informais de um contrato que vigorasse minimamente alguma condição diferenciada do valor pago pela peça da condição do trabalho desse trabalho realizado que seja em espaços que talvez você juntando um número de trabalhadores pensando no trabalho colaborativo que você possa instituir locais de trabalho com melhor luminosidade com melhor espaço no sentido de que o pó que é levantado dessas peças de roupas não atinja essas mulheres de maneira a levar o adoecimento respiratório que você tem bancos mesas mais apropriadas e adequadas para elas produzirem ou seja é possível a gente fazer olhando para a perspectiva dos objetivos do desenvolvimento sustentável pensar que isso só é possível se a gente considera que nessa cadeia da produção se considera a cadeia do trabalho ou seja as famílias as pessoas envolvidas nesse trabalho que a gente possa gerar uma renda diferenciada a partir desse trabalho ao invés de você produzir peças abaixo valores de custo das peças é tentar equilibrar esse valor que seja bom para as empresas mas que também seja bom para aqueles e aquelas pessoas que vivem do seu trabalho então é possível que a política pública tenha um papel fundamental de conservação com essas empresas de diálogo local de melhorar por exemplo a qualidade das feiras onde essas pessoas que vendem as suas produções de maneira autônoma também tem uma condição de local de comercialização adequada que você pense nessa cadeia não só na hora que a peça começa a ser produzida na hora que polui o rio com o tinto com o tingimento do jeans não só na hora que você privatiza a água para destinar para a cadeia da produção para as lavanderias e etc porque a população local passa às vezes até 30 dias sem ter água nas suas torneiras então a gente precisa ter uma política pública que sustente de fato condições mais humanas da realização desse trabalho mas também condições de vida mais humana dessas populações que geram essa riqueza no polo de confecção do agrécio pernambucano legal Milena muito obrigado pela sua análise pelo seu depoimento dessa experiência real que você vive nessa região um abraço e até a próxima obrigada Marcel boa tarde